Gente, Juliana tá desmaiada. Gente, Samu, 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 Samu! Amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa. Veja o que eu vou te falar. Eu sou a diva que você quer confiar. Se demora, eu te limpo todinho. Tudo bem, demora, não faz mal. Passo o rosto e dou uma esfregada. O meu brilho é natural. Abre o olho, senão eu te pego e te dou uma esculpada. Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada. O meu brilho você quer, meu perfume você quer. Mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já... Aqui no bairro todas sabem quem comanda. Não é Suzana, Mari Lúcia e nem é Cleidiana. Bateu de frente a sua facada e voadora. Tô-lhe um tapa-cabeçada e meto a tesoura. Eu estento mesmo, tô no skin, canuca, no canudo. Olha meu pisse, baba e seu vagabundo. As maricona fica louca quando vê. Eu comendo uma esfirra, mostrando quem tem poder. A minha janta é queijo firma com tomate. Pela manhã, vitamina de abacate. E no meu face, mais de mil já me curtiu. Volta pro Orkut e vai pra... Hala essa bat. ... Transcrição e Legendas Pedro Negri